E aí pessoal boa tarde aqui a mercadoria tá pronta pré cor aí a gente vai separar os modelos aqui o cliente olha que trabalho bem feito quem gostar aí do vídeo deixa um like compartilha ajuda o canal do cléber xavier crescer aí ó divulgando meu trabalho olha que coisa linda mercadoria banhada essa cor é eu mesmo que faça a fórmula dela 26 anos trabalhando com isso já tem um pouquinho de experiência né E aí tá vendo os modelos ficar tudo misturado aí a gente tem que separar para mandar bem organizadinho para o cliente né cliente bom paga o preço que vale é justo mandar bem bem bonito bem organizado a gente a gente põe no saquinho é isso aí quem gostou senta o dedo no like aí e sem dó E aí